E aí galera, beleza? Aqui quem fala? Chegando no canal The Maldonard Pessoal, seguinte, estamos aí de volta em Overwatch Dando início ao décimo sétimo episódio, modo competitivo Overwatch, claro, da décima primeira temporada, galera Enfim, chegou no canal, o melhor gameplay de todos os tempos Esse jogaço, mano, esse aqui é o melhor jogo, você sabe muito bem Eu falo isso tudo de santo dia, mas é verdade, galera Eu amo demais o Overwatch, muito, 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 cara, demais na minha vida O Overwatch é um game fantástico, maravilhoso Melhor game assim que eu já joguei na minha vida, com certeza, o Overwatch Tá, então vamos lá, vamos detonar Eu tô muito doido pra detonar, nos últimos episódios a gente vem ganhando muito, 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 muito Demais, a gente deve ter perdido sim algumas partidas Mas, mais das vezes, 90% aí, 80% aí das partidas a gente tem levado a vitória E isso deixa a gente cada vez mais com vontade de jogar E como eu gosto demais desse jogo, enfim, pessoal, vamos lá, vamos detonar Só lembrando, pessoal, são 2h25 da manhã, tá Esse jogo, esse capítulo especial, a gente vai testar Aí o pessoal fala que, é... Eu pesquisei na rede, o pessoal falando aí que tem muita gente que joga de madrugada Então eu quero ver se tem alguém jogando de madrugada São 2h25, vamos jogar em mais ou menos uma meia hora e quatro minutos Tá, pessoal, então vamos lá, vamos detonar Então, pessoal, antes de mais nada, a gente detonar no geral aí Acabar com nossos adversários, botar os caras pra correr Já faça aquele pedido maravilhoso Por favor, deixa aquele like Então, hein, garotona, garotona Se inscreva no nosso canal E, claro, ativa aquele sininho aqui embaixo Fala assim, tá, 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 tá Dessa forma que você faz essa sequência aí Fenomenais de corpos mortais, tá Você ativa as notificações e pode publicar o vídeo no YouTube No Facebook, no Instagram, no Gmail Onde publicar você vai receber Nossos vídeos vão estar por dentro aí do mundo dos games Valeu, pessoal Então, vambora, partiu Foi! Action! Vambora, galera Até vou falar um pouco baixo porque tem gente dormindo aqui Eu espero não ter acordado Pessoal, vou contar uma coisa engraçada pra vocês Enquanto a partida não entra Tá Outro dia o jogo ficou fora do ar, né Deu problema aí na... No... 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 No jogo No... 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 No modo de рок Deve ficar... Fora Mano Pensa no cara Eu que adoro overwatch Fiquei desesperado pelo jogar Vamos lá, mano São duas e meia da manhã Tem nego jogando, cara Caraca Bom, eu vou ficar esperando Só falta um Pra gente detonar Só um coradeiro Eu não vou fazer nada Ó Já nem... Eu nem fiz nada, mano Entendeu só? Já estamos usando uma partida oficial. Olha aí. Uh, mano. Vamos lá. Partida oficial, galerinha. Sempre dá esses bugs. E aí, pessoal. Não, cuidado. Vamos lá. Oi. E aí, beleza? Junker. Não, alguém já é o Junkerat. Não, eu sou muito bom com o Junker. Quem que deu a 100? O Junkerat. Sou muito bom agora. Vou ver quem mais que tem que eu sou bom com. Só um tank. Tem que botar tank. Eu não sou bom com nenhum tank. Só um tank. Só um tank. A Diva... A Diva é muito... Eu acho que a Diva é fraca. Só o poder dela que é muito bom. Aí eu jogo conforme o que o time precisa. Eu... Eu... Bum. Pronto, o gerador. Não dá moleza, gente. Não. Morri. Ah, vou trocar. Vou ser o range mesmo. Coloca um tank. Alguma coisa. Eu tento... Eu tento ser o... Ah, eu vou tentar. Eu não sou muito bom. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho um... Eu sou um tank. Você joga bem de... Você joga bem de curadeiro? Sim. Mas eu já sou tank. Eu já voei. Coloca um curadeiro. Tá. Ah... Tem um montão de pessoas. Eu não quero ir agora. Eu vou esperar vocês. Ah, porque se fosse o caso... Se fosse o caso, você trocava comigo. Ah... Eu vou morrer. Eu jogava com o tank e você jogava com o curadeiro. Ok. Onde você... Ah... Você é o curadeiro. Você que tá me curando. É... Tô protegendo aqui. Pensa caraca. Peguei alguém. Vamo tocar, vamo. Quer tocar, quer tocar? Deixa eu morrer aqui. Vamo tocar. Vamo tocar. Ok. Beleza. Pega o curadeiro. Eu pego um tank. Tranquilo. Eu vou ser... Ok, peguei. Vou te... Ah não! Alguém me reviveu. Alguém me reviveu. Alguém me reviveu. Peguei o cara que tava matando todo mundo. Alguém me reviveu. Não. Eu acho que foi você. Não, eu não. Eu peguei um curadeiro. Eu peguei um tank agora. Alguém me reviveu. Tem alguém aqui no meio comigo? Tem alguém aqui no meio comigo? Não tamo escuradeiro, é isso? Ah, tem. Não, eu vou morrer. Não, congelei. E matou todo mundo. É agora. Agora eu vou ser um tank. Ou um curador. Eu sou um curador. É. Põe a... Sei lá. O que mais você joga bem. O que mais você joga bem. Eu já sei quem que eu sou. E eu já sou. Porque agora tem dois tanques. E aí você fica como curadeiro também. Mais um. Eu não sou muito bom com curadeiro com essa pessoa. Porque é um pouco difícil acertar. Ai meu Deus. Peguei alguém. Arquivando dados de combate. Deixei a D.Va morrer sem querer. Peguei a D.Va do outro time. Não, tem um. Tem um de vida. A outra D.Va do outro time. Peguei. Não. Ai, o Snap não é bom. Ai, o Snap não é boa. Atirando de perto. Ai, o Snap não é boa. Ai. Nossa, quase morri. Ai, eu tenho muito pouco a vida. Não. não morrer meu deus tá difícil também o poder dele é muito forte mas o meu poder eu faço você com mais energia então aí eu posso dar energia pra você mas eu ainda tô no 81 ainda falta um pouco até eu consigo dar eu posso fazer alguém do time dormir por um segundo assim não faz isso aqui eu vou dar energia pra você ai vou morrer valeu valeu vou morrer não não oh meu deus disputando ponto vamos lá quase conseguiu ela fica me congelando muito chato não é essa aí é fada mano eu preciso não acontece acontece eu preciso do seu junk rat sou muito bom com ele ele é o único cara que eu consigo destruir agora se eu tô até no final do tempo alguém trocou finalmente pega 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 agora pega agora pega agora vai peguei beleza eu faço muito bem só também também eu também jogo bem com ele mas deixa você pegar a fala estamos bom vou fazer uma cesta ver quase Eu vou pular até lá o ponto, eu não vou chegar lá, eu vou esperar vocês, vou pular até lá. Eu posso explodir até o ponto, então, eu, por isso que eu gosto do Junker, eu vou jogar a granada agora, pra todo lugar. Eu não acertei ninguém, né? Vou aqui pelo lado. Ai, vou morrer. Tem alguém aqui. Nossa, eu explodi eles pra fora. Quando eles colocaram essa parede... Eita, sai daqui. Não, vou morrer. Morri. O Junker tem pouca vida, mas faz muito dano. Tem um curador do outro time lá no meio, por isso que eles estão pegando. Tô chegando. Nossa, o Junker é muito devagar. Quase tem o meu poder. Boa, tá indo bem, tá indo bem. Eu peguei ela. Explodir. Explodir. Eliminei alguém. Eu morri, mas eu matei quem... Eu matei quem me matou. Esse poder é muito chato que ele fica usando. Matei ele ainda, mas... Muito chato. Ele só vem perto da gente e pronto. Você é o... Você é o gorila, não é? Aham. Tô indo. Eu não vou usar o meu poder agora, porque é só uma pessoa no ponto. O gorila do outro time tá muito bravo. Parece um pedido, né? Morri. Tem alguém atrás de mim. Todo mundo... Tô indo de todos os lados. Oh, meu Deus. 94%. Vamos lá. Eu vou usar o meu poder. Vou usar agora. Usar agora, agora. Volta. Usar que eles estão dominando. Vai ficar um a um. Eliminei duas pessoas. Ou três. Peguei três. Tô indo. Peguei duas pessoas. Fácil. Isso. Uhul. Segurado. Beleza. Agora vou cuidar. O poder dele é muito forte. Tudo do junk é forte, menos a vida. É, isso é. Ok. Agora eu amo esse mapa. Só que... Todo mundo vem atrás de mim, então... Não gosto muito. Só um tanque. Eu vou pular até lá. Ai, meu filho. Vamos lá. Eu vou aqui do lado. Aqui do lado todo mundo vem. Eles estão tudo vindo medo dessa vez. Vou jogar. Vou ter... Tem pessoa aqui. Que eu vou pegar eles. Barreira acionada. Vou atrás deles. Nossa, eu fiz um truque no cara. Ele estava escondendo em um lugar. Isso vai. Ai, morri. Uma sniper. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Eles têm uma sniper. Oh, meu Deus. Também. Oh, todo mundo morreu. Do outro time ou do nosso? Dois aqui morreram do nosso. Ao mesmo tempo. Eu, mas eu, junto. Eu vou esperar vocês. Vou morrer aqui. Não, vai. Não espera não, cara. Vai por mim. Porque é nessa que espera que eles dominam. Estou aqui jogando granada pra todo lugar. Não. Sai daqui, sai daqui. Não, morri. Ai. Meu Deus. Eu odeio a diva. A diva é muito chata. Tem que dominar esse ponto pra ganhar. Tem alguém me curando agora. Olha, eu tô vendo você. 20%. Estou jogando granada. Tem uma diva lá do outro lado. Eu morri, vocês pegam o ponto. Ai, por favor, por favor, por favor. Por favor. Ok. Pronto pra iniciar a sequência de autodestruição. Ai, eu vou morrer. Se quisermos progredir, temos que conquistar... Não, não vou usar o meu poder agora. Boa, alguém tá pegando. Ai, tem uma sniper que vai me matar. Ai, morri. Ai, você tem alguém bom então, mas morri. Tem alguém indo por trás. Pra gente. Eu tenho uma potência, acho que eu devo usar? Usa. Não, ué, não. Espera o pessoal chegar. Espera o pessoal tentar invadir. No fim do jogo, aí eu vou usar. Morri. Tem. Espera o pessoal chegar perto, entendeu? Eu acharia que estão ganhando. Ah, eu vou usar. Espera aí. Que aí você faz um abate especial. Diplo, assim. Tô voltando, tô voltando. Isso, a gente ganhou. A gente ganhou. Isso. Eu acho que eu ganhei a jogada da partida. Não sei. Não, mas foi. Não. Sempre é DVA. Quase sempre. A Diplo é muito forte. Não tem jeito. Pede pra levar, Noob. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Sim, fica no time. Fica na equipe. Fica, beleza. Ah, é, mano. Chegando a gente, você tem quatro horas, tá? Mas, todo mundo quer pegar ele. 925, mano. Caraca. Vamos lá, pessoal. Vamos pegar mais uma partida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar mais uma, mano. Nossa, tem muita gente jogando nessa hora. Impressionante. Vamos lá. Nossa, eu peguei o personagem errado. Errado. Mano, vou ficar esperando aqui, cara. Não tô afim de... Vamos lá. Nossa, já temos quatro. Vai formar rápido, mano. Espero que assim a gente consiga... Jogar logo, mano. Impulso de velocidade. Vamos lá. Vamos lá. Cadê a DVA? Tem quatro a quatro, mano. Tô matando dois de cada lado. Viaje pela DVA com sua própria transportadora. Disponível por tempo limitado. Tem quatro a quatro. Tem quatro a dois, mano. É. Quatro contra dois, mano. Isso! 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 Basta! Cadê os adversários, mano? Olha só falta um. Ai! Também, de 0x0! Nossa, isso é um pensagem, a outra partida a gente ganhou Será que vai ficar no zero zero também? Tô iridiano Vamos lá Nossa, a gente tá... É, mais ou menos Eu vou escolher a Dicou Ed, qualquer coisa eu toco de personagem E aí, Léo? Nenhum tanque, nenhum healing, muito bom, gente, muito bom Vocês vão longe desse jeito Calma aí, antes vamos ver, vamos ver Não seja por isso, já coloquei Obrigado Obrigado Temos agora só que ver o healer Eu, pra mim, eu escolheria Eu não escolheria o healer Porque desse jeito a gente vai ter muito DPS Eu já tô de healing, eu já tô de healing Relaxa, tô dizendo Olha, eu não posso deixar muito DPS, eu vou equilibrar aqui, eu vou pegar um flanco Que no caso é o ramo Mano, teu gorro tá nada apertando o R1, velho Dez healer um tanque, imagina só o straga Eu vou atrás, né, porque como já disse eu sou flanco, né Eu não sou DPS Só tenho que tomar cuidado com o Lúcio E com o Farah, nesse mapa Quem tá ali atrás, eu vou acompanhar o... Tô entendo Tô levando tiro, não sei, não falta a mínima ideia Ah, o D.Va Ah, o D.Va Tô mei Tô amarrei ele os dois Tô amarrei ele os dois Tô amarrei Tô amarrei Tô amarrei Tirei a meca da D.Va, tirei a meca da D.Va Eu vou morrer, gente, socorro Cara, essa moeira Essa moeira é tão forte Tá ligado quem me salveu Essa moeira é tão forte É muito forte ter um healer, cara Não faz sentido Meu Deus, tá difícil Tá difícil Tiraram um healer Tiraram um healer Mas eu já tô de ult Eu já tô de ult Tô com 90% de ult Opa, cara Obrigado, Marcy, obrigado Como assim, cara? Como assim, cara? Matei o Soldier? Eu tô de franco Mas o pessoal, assim, do time meu Eu sabia que, assim Meio que parece que ele tinha Morrei D.Va tá meada E Moira tá meada também Ô, Gage Ô, Gage Vamo fazer um combo Você é o ult Eu ulto também Você não vai morrer Mas eu vou conseguir matar Soldado Eu falo isso Eu quero que é o top Beleza O soldado, cara Esse soldado Só pula Parece um saco Calma Por que Por que Moira tá tão forte Não faz sentido Não faz sentido Você consegue matar Mamura consegue matar Mamura consegue matar Eu já tenho que É 50 de vida E 150 de shield Exato E shield ali Você vai ter que parar Ulta no ponto 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 Pelo amor de Deus suppl Já tô no ponto Só tem eu Só tem eu No ponto Não Eu já mordi Morri Eu morri Eu só morri Todo mundo morreu Tô tentando Tô tentando Tô tentando Quando eu renascer eu vou voltar mais rápido que eu posso Vai Winston Você consegue Tô dentro Tô dentro Sozinho não dá mano É isso Sabe o que nós precisamos Relaxa Fica calmo Relaxe É o seguinte Precisamos Já temos o primeiro que precisamos Já temos uma Mercy Agora nós precisamos De uma De uma Pouco ver o nome dela Aquela lá que faz a barreira Que eu esqueci o nome Obrigado Olissa E precisamos O Pedroca sabe o que nós precisamos Pedro por favor Já temos Já temos uma Mercy e uma Unisa Já entendi Já entendi Já entendi o que você quer Agora é só sem capua Mercy cura Unisa Tem Diva Tem Diva lá na puta que pariu Mercy cura Unisa Dá poder pra Não Tem uma Diva lutando cobrindo lá na puta que pariu E a gente Ah Tô tentando Tô tentando Tô tentando Tô tentando Tô tentando Coloca a barreira Coloca a barreira Coloca a barreira Coloca a barreira Eu coloquei mas tem uma porrada aqui morre Cura, cura, cura... Eu tô sozinho contra o Tia Coprani, eu tirei o Mecha da Diva, consegui. Estou sendo atacado pelo Roadhog. O Roadhog tá matando todo mundo. Mano, ele achando que o Reaper vai ser melhor aqui do que o Batman. O Reaper dá muito mais dano. E é mais fácil de se aproximar. Ô louco, eu consegui bugar o modo fantasma, beleza. Eu vou bugar pra baixo, eu vou bugar pra baixo. Eu consegui bugar o modo fantasma. Eu consegui bugar o modo fantasma, né? Eu consegui bugar o modo fantasma. Pô, meu menino, não dá pra falar pra cá aqui. Opa, eu vi essa merda aqui. Ô, hello! Hello, my friend! Nossa, velho, não dá! Não dá! Bora! Senta a tua, senta a tua, senta a tua. Eu preciso de healer. Eu tô te healando muito, cara. Eu tô te healando muito, cara. Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. Bora! Fica quieto! Não vem pra cima! Tá uma preta juizinho! Vamos lá, entra, entra, entra aí, pessoal. Entra aí. Entra aí, pessoal. Entra! Entra, entra! Boa! Entra, entra! Boa! Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí! Lúcio tá vindo aqui, Lúcio tá vindo aqui! Lúcio e Moira tá vindo! O que eu estou sentindo? O Lúcio estava vivo no ponto Ele tem Junk agora, trocaram para Junk Cuida, 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 cuida Vou morrer, vou morrer, vou morrer Eu não vou morrer, não vou morrer Não deu nem para teleportar, não deu nem para teleportar o Lúcio O Lúcio já enxergou ali, porque eu estou sentindo Solta da tira, meu especial está com ele O meu está quase, é não está quase mano, o meu está 60% ainda Eu preciso dar uns tiros lá dentro O Big, você vai precisar ultar lá no meio agora Você chega ultando já Eu vou estar por aqui Isso Eu vou estar pegando a minha ult Eu estou pegando a minha ult Só você entrar e matar, isso Isso Boa, triple kill Nossa, pulando você não consegue bonitinho Bora Rapaz, mas você é tão bonita, não? Estou chegando Estou chegando Estou chegando Quem que foi? Este foi do nosso time- Do nossotime Não sei Olhe por isso que estou inimiga Estou visualization Estou coord aunt Estou de ult pronta Estou fazendo Só de ult pronta Estou fascinando Ai, eu preciso de Hini, eu preciso de Hini, eu preciso de Hini Calma ai, o Hini ta chegando comigo Morre, morre merda 79, to aqui, to aqui Bora lá Tá de boa, tá de boa Vamo entrar, vamo sentar Tua e já era Que precisar eu tô de ult Que precisar eu tô de ult A gente conseguiu virar os pontos A gente conseguiu virar os pontos Vamo lá, tamo ganhando Virar de virada é mais gostoso Boa merda Tem isso, cara Bora, bora, bora Diva aqui, diva aqui Sem meca, diva sem meca Ô merda, cadê? Vamo lá, pessoal 96, vai povo Vai povo Eu vou chegar o Tano, vou chegar o Tano Eu vou chegar o Tano, vou chegar o Tano Vamo lá Chegando Gente, entra nesse porra de ponta, pelo amor de Deus Porra, me necessitavam, mas me matavam Pô, cara Eu tô empurrado, não deu Os caras me empurraram pra fora Nossa, pô, nem dá pra ultar Eu ulti ali, eu fui fuzilado, maluco Vamo lá Tem que ir Entra Tem que ir Tenta entrar ali Tem seis nego ali no ponto Sem medo de ser feliz Perdemos Nossa, tava com a roda no máximo Pô, gente, não quita Não quita da partida não, véi Vamo criar um grupo Mano, todo mundo. Beleza então. Vamos todo mundo. A gente queria uma partida geral. Eu vou encantar. É nem cedo que... Ah, eu tava dizendo nessa hora. Vamos botar no nosso healer. Opa, ganhei um negócio de eu. Porque healer é healer, né? Vamos lá. Todo mundo continua. Todo mundo continua. Aqui nós temos um healer divertido. Então pessoal, vou ficando por aqui. Chegamos a conclusão do décimo sétimo episódio. Modo competitivo. Overwatch da décima primeira temporada pessoal. Mais uma vez, parece que é praga mano. Mas enfim, não tenho o que reclamar. Porque a gente ganhou a primeira partida muito, muito bem. De virada, na segunda vez a gente perdeu a partida. Mas foi por muito pouco. Enfim. Mas se você pegar no balançante, a gente ficou com mais pontos do que Nini antes da partida. Tá pessoal? Isso é muito importante fazer. A gente também subiu de nível. Então isso ajuda bastante aí na pontuação. Chegamos no nível 58. Ah, mano. Beleza. Vamos lá. Vamos abrir nossa caixa de itens antes da gente encerrar nosso vídeo, mano. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que está vindo aí. Olha esse ícone. Bacana, mano. Tá moida. Pode até que legal. Prévia. Não jogo tanto, mas... Não jogo tanto com a May, mas fica aí como presente. Olha, mano. Ó. Legal demais. Curti demais. Adoro o Lúcio. Prévia do esprey. Ah, eu não jogo tanto com a Ana. Quisera, acho que eu não concluí. Só joguei uma ou duas vezes. Mas... Beleza. Vamos equipar. Então é isso, pessoal. Foi a nossa caixa de itens aí do 17º episódio. Modo competitivo. Overwatch. Enfim, pessoal. Muito feliz, sim. Estou feliz, apesar de a gente ter perdido a segunda partida. E ganhado a primeira. Eu estou muito satisfeito, sim, com o resultado. Isso é muito bom de dar aquele ânimo. A gente conseguir jogar mais e amanhã continuar jogando. Enfim. É, pessoal. Então é isso. Vou ficando por aqui. Quero agradecer muito pelas visualizações, pelas comentários, para a gente do canal. E para seguir a gente. Obrigado mesmo. Gostou do vídeo? Por favor, passe adiante aí para os seus colegas. Namorada, esposa, ficante, amante, papagaio, hamster, cachorro, gato. Enfim. Passa aí para todo mundo, pessoal. Conhecer o canal e detonar junto com a gente. Valeu, pessoal. Amanhã eu estou de volta dando sequência para o 18º episódio e detonando. Valeu, pessoal. Um abraço forte e amendo. Tchau.